Música Gai, salve de voga na Super Esporte, salve, que seja bem vindo, muito obrigado pela sua audiência Aliás, você pode assistir os programas, todos os programas do nosso Super Esporte no site do TV Clube TVClube.com.br, você clica lá, assiste o programa, vê o showman, vê o diretor, vê o paredeu, todo mundo E as meninas também, né, do concurso Garota QPR, estão todas lá pra você assistir Vai lá, clica no TVClube.com.br Ô showmane, você tem primo que joga basquete? Não, tem não, né? Tem um primo que joga basquete? É, então foi ele mesmo que fez isso aqui Bola, bola na canela pro seu primo, seu primo, seu primo, põe a bola na canela por favor aqui no ar Ô diretor, você que jogou basquete na escola, o que o cara fez? O que jogou, Roberto? O que jogou de verdade? O que o cara fez? Ele foi muito mais, infeliz, joão O que foi que ele fez com a bola ali? Ele não fez de nada, é só ser o primo do showman Ah, meu primo, meu primo, é isso aí, meu primo, é isso aí, showmane Muito bem, esse é o momento pro showmane, aliás, devia sair o bola na canela pra colocar o momento showmane aqui Ih, me parece que eu tenho um goleiro E um cara que perdeu o gol, tu viu, showmane? Não, é primo, é primo também? É, não Põe a bola na canela do cara que perdeu o gol, sozinho Aí, é primo Pega ele tinha na cabeça, hein, ô diretor E aí, ó É só, ó, bola batida na trave Ele, cabeça É, isso Ele mora no Salgado 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 Eu acho que ele tinha uma ponta ali É, rapaz Bola na bola Na bola, né, senhor? Na bola Na bola Muito bem, agora DJ Batata top do som Porque as garotas do AQPEA vão dançar agora Isso não é que você tá liberado, padrão Não, agora eu quero mais não Você vai mais não, deixa eu mais não Vamos lá, as garotas do AQPEA e o DJ Batata Olha, o garoto do AQPEA, pra você votar, é a Linho e CarpeA, garota número 2 É a Grença Ferreira Garota 3 é a Adriele Pessoa Garota 4 é a Miquelande Ferreira DJ Batata, soma a caixa aqui É, rapaz Eu não acredito em vocês Eu não acredito em vocês Eu não acredito em vocês Mudanças assim, mal Isso A, para vocês também Ensina aí, seu ane Ensina aí, como é que gosta Isso Ensina aí, seu ane Ensina aí, seu ane Valeu galera, até amanhã, fica na paz, fica com Deus, valeu